Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, Rodrigo Mines falando e no vídeo de hoje a gente vai aprender juntos como se faz um texto 3D circulatório ao redor de um objeto. É isso mesmo, muita gente mandou para mim se tem a possibilidade, se teria a possibilidade de ensinar isso num vídeo passo a passo e teria sim a possibilidade, a gente vai ensinar para você na dica de hoje, como é que se faz um texto 3D circulatório ao redor de um objeto. Então é isso, aperte o cinto porque a videoaula de hoje é incrível, essa dica é incrível, você vai apenas usar a sua criatividade para encantar o seu cliente, beleza? Então vamos embora, vamos juntos. Eu já peguei dois objetos, eu peguei um copo de refrigerante e também peguei um tênis para a gente fazer a nossa simulação e o nosso objeto 3D circulado no coro, beleza? Então vamos começar com o copo de refrigerante e o primeiro passo que você vai fazer é fazer um círculo. Aqui assim e joga em cima do copo, ficou legal? Ficou bacana esse tamanho para você? Então pronto, joga ele para o lado de novo, clique na ferramenta de digitação de texto, essa é onde tem o A aqui, a ferramenta de texto, o aperte F8. Quando ela aparecer essa curva em cima da linha, você clique que ela vai fazer todo o preenchimento no caminho que você quer sobre o seu objeto circular, beleza? Então a gente vai colocar um texto aqui, como se a gente colocasse aqui, promoção, só um exemplo. Promoção, traço, e aí aqui eu dou um CTRL C, selecionei tudo, tá? Espaço, CTRL V, 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 tá? E aí aqui eu vou dar um ganho para que a minha ponta chegue no meu final, beleza? E aqui fechei, mas ainda não está como a gente quer. E aí aqui você já deu o primeiro passo, o segundo passo é você clicar no nome, vai abrir a ferramenta, vai abrir essa caixa de ferramenta com todas essas opções, mas você só vai mexer nessa daqui por enquanto. Você vai clicar na terceira e automaticamente ele já vai fazer a correção e olha como ele já vai ficar 3D, né? Mas não, acabou por aí, a gente vê que a parte de baixo ela está invertida, e aí você clica no nome e automaticamente você vem aqui e espelha a ela. E olha, ela já começou a melhorar e a facilitar e a ficar bonito o nosso 3D. E aí eu não quero essa parte de dentro, eu quero só o nome, sem problema. Clique segurando CTRL e galete ela. Pronto, simples assim. E aí eu vou duplicar ela aqui, vou jogar ela pra dentro do meu refrigerante, e aí Shift Page Down vai ficar assim, não vai ficar do jeito que a gente quer. Tá vendo? Shift Page Down, Shift Page Up, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Então não é assim que a gente quer, a gente quer que ela fique circulando o nosso objeto. Então, eu vou inclinar ela um pouquinho, assim, eu acho que ficou legal. Vou subir ela mais um pouquinho, pronto. E agora, com uma ferramenta bem simples, a gente vai fazer o recorte somente da parte de cima, onde está espelhado. Eu venho com essa ferramenta Bezier, eu corto, dou ele aqui, dou um corte aqui, um clique aqui, outro clique aqui, e fecho no quadrado, onde eu comecei. Seguro Shift, seleciono junto com o meu texto e aparo ela. Pronto, viu? Eu aparei, ficou prontinho. Olha só como ficou. Como ficou nosso objeto circulado. E aí, cara, você quer fazer alguma arte, quer criar alguma coisa de refrigerante? Só um exemplo, vem aqui. Olha como fica. Olha como tá ficando legal. E aí, aqui é usar a criatividade. E aí, aqui você consegue usar a sua criatividade e tudo mais. Mas a gente tem o tênis aqui também. Vamos aproveitar o tênis pra gente fazer. A gente pode até aproveitar, não essa daqui, mas a gente pode aproveitar essa daqui que a gente já fez. Ela já tá com esse corte. Então, a gente vai inclinar ela aqui no tênis. Aqui. Vamos ver. Sempre eu dou o zoom pra ver se o meu objeto, ele tá seguindo de acordo com a posição do tênis, tá? Pronto. Aqui tá legal. Aqui tem essa falinha, eu vou tirar. E aí eu dou o outro zoom aqui. E eu vi que ele tá comendo a sombra. Vem aqui no ferramenta quadrada. Dou ele bem aqui, assim. E aí, prontinho. Já cortei. E aí, olha só como ficou. Os nossos duas, as nossas duas elipses 3D. Pronto. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma dica aqui do canal. Usamos aqui o texto 3D circular ao redor do objeto. Muita gente pediu. Porque essa forma de trabalhar, essa forma, muita gente faz no Uniu Straighto. Mas tinha muita gente em dúvida se podia ou se conseguia, se o Corel fazia isso. Então, tá respondendo pra vocês. A gente consegue fazer no Corel. E fica uma forma incrível pra vocês usarem no projeto de vocês. Beleza? Então, não esqueça de curtir o canal, de compartilhar. E se você quiser mais dicas como essa, de dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, mande aqui pra gente, porque esse ano a gente vai falar somente de CorelDRAW. E eu vou tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que esse tutorial de texto circulatório 3D, e olha esse projeto que eu fiz, que ficou incrível. Fiz pra igreja. Olha aqui, a gente já usou ele aqui ao redor da pessoa. Ficou incrível. A gente apresentou na igreja, no telão. Ficou maravilhoso. Então, se você quiser esse post, tanto pra feed quanto pra stories, uma videoaula, você deixa aqui nos comentários, que aí eu faço e já mando pro ar essa semana, pra você estudar direitinho aí. Tá bom? Então é isso. Não esqueça de curtir o canal. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.